A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então essa foi a faculdade que a Cicela estava falando. Ela nos deu sob a segurança. Eu posso quase garantir que ela enviou essa B.O.W. para nos eliminar. Você pode perguntar sobre isso e sobre a Jill, uma vez que a encontramos. Ok, então vamos encontrar ela. Eu estou vendo que tem uma nota aqui para ler. Dados da cobaia. Dados de cobaia, mulher caucasiana. A cor de olhos, a cor dos olhos azuis. A cobaia está em coma induzido por um longo período. Todos os sinais vitais incluindo frequências cardíacas, respiração, pressão sanguínea e temperatura estão entre os valores normais. Uma anormalidade da pigmentação foi observada. Os efeitos são limitados aos fólicos do couro cabeludo. Além disso, leve branqueamento da pele e etiolação foi observado. Ah, está explicado aí o porquê que ela ficou loira, né? E ficou mais branca ainda. Bom, então bora lá continuar. Acho que agora é só continuar aqui que lá para trás não tem mais nada, né? Acredito eu. Que? 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Bebe! Bebe! F accesa! Ok. Eu te dou um. Vamos lá! Roger. Vamos lá! Ok. Pegue. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok. Pegue. Pegue isso! Obrigado, parceiro! Pegue uma erva. Pegue essa! Pegue uma erva. Pegue essa! Pegue uma erva. 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 Então vai ficar assim. Tá com todos os itens de cura ali. As ervas no caso, né? E eu vou ficar com os ovos aqui. Ficar me curando automaticamente... É, automaticamente não. Curando o solo. É sério isso. Ok, ok. Ficou bugada, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Não. Vai! Ok. Ela pegou uma munição minha. Por isso eu não esperava. Estourar o barril ali. Eu preciso de armazenamento. Roger! Pegue isso! Ok. Por que ela está pegando esses dinheiros aí? Eu nem sei. Vamos! Ok. Pegue isso. Ok. Vamos! Roger! Vamos! O que? Por que você está segurando, Sr. Ivor? Caramba, Wesker. Eu pensei que ele estava morto. Você, Kravitz? Ok! Eu te dou uma! Use isso! Vá! Roger! Queimei no inferno! Beleza, só ir embora agora. Esses leakers aí são mó chatinhos. E não, e ao mesmo tempo não. É mó fácil matar eles. Não vai ter que ir embora. Não vai ter que ir embora. É que tem o que ir embora. Não vai ter que ir embora. Seus outros inimigos. Não vão ter que ir embora! Não vai ter que ir embora! Não vai ter que ir embora agora. É uma vez que o inimigo é uma coisa que está a fazer. E aí, e aí, e aí, que salva, moço. Olha aí. Isso é muito suicida, isso não me salva quando eu tô sendo pego. Muito bom, Shiva. Nossa, já tá explodindo aqui as coisas. Bom, então eu vou tá finalizando o vídeo por aqui já. Vou tá continuando no próximo vídeo. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei dos seus favoritos, compartilhe em suas redes sociais para ajudar e na divulgação do canal C3Taus. Deixa o comentário abaixo também, se inscreva no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou! 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 Falou!